Paguei, eu assumo, eu admito que foi ilusão, errei. Eu acho que ele pagou uma garota de programa. O que tu acha, senhora? Eu também acho. Acho que ele se separou. Tamo de volta! Você sempre quis fazer o quê no microfone, Paçoca? Uau! Costinha! Maria do Boteco! Hoje tá especial, não tá, senhora? Hoje tá especialíssimo, né? Agora a gente sempre começa com uma música, aquela música que você ia casar com ela, qual que era a música que você queria casar com ela? Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Como é que ela começa? A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Só que ele quer casar com essa música? Eu quero casar com essa música. Só que essa música não quer tirar o moed do cabaré, não é? Mas eu achei que é quando você vai na... É? É. Por quê? Ah, quando tira você é prejuízo, né? Não é legal Já tiraram, já? Explica isso Pra me explicar aqui, ó Começa na magia do boteco Hoje o convidado é meu amigo De longa data Paçoca Ele é conhecido mundialmente Vai tomar no cu! Meu amigo tá aqui, porra Esse motoqueiro Eu tosse quando o motoqueiro cai Oh, que delícia Que ele sai todo ralado Paçoca é dono da... Melhor boate do Brasil Sexy Em Florianópolis, não é, Paçoca? Graças a Deus Sexy é uma grande casa Que temos em Florianópolis É uma grande casa lá Que tá aberta a todos A todos e a todas? Não, todos A todos Tem um ambiente lá pra... Todos não, todos É, pra todos mesmo Todo mundo tem um ambiente lá pra... Tem, tem Mas reservado pra casado O cara vai e não tem... Tem, tem A putaria é regrada, será lá Tem, tem Tem uma putaria de respeito É mais, tranquilo, né? Sexy, você pode entrevistar Presidente, vice-presidente Quem se quiser Nós entrevistamos o dono do cabaré Que é onde nós vamos Cabaré raiz O cara que você já começa a ser fã Só em saber com o que é que ele trabalha O melhor cara que você ser dono Nessa vez é dono de cabaré Paguei uma entrada, Paçoca, nós lá? Não Aí, ó Você tá vendo? Não paga o que bebe? Foda-se! Passei, eu nunca tinha visto o cara Passar por debaixo de uma catraca Num cabaré Pode passar, pode passar Eu me arrastei Me enxerguei sujo Entrei sujo Esse menino é meu E eu falo pro pessoal Onde eu rodo Eu falo, cara Será que tem algum patrocínio? Você faz patrocínio de algum lugar? Eu falo, do cabaré Que cabaré? Eu falo, a Cegs em Floripa É de lá que tu tem o padrão? É, o... Ah, é lá que é E aí, a galera fala de putaria Não sei o que Eu fiz uma live Na época da pandemia Pra ajudar a turma Da minha cidade do Nordeste O Paçoca doou 50 cestas básicas É Quantos foi? 50? Foi, mas não é A pandemia foi muito difícil Pra todo mundo Sim Principalmente pra quem Trabalhava com o público, né? É E ele doou, cara Ele foi o cara que falou Será faça a live Que eu vou dar tanto Tome Mas ele mandou o quê? Em dinheiro Mandou a cesta básica? Mas ele mandou em dinheiro Pra reverter em cesta básica Ele fez o Pix lá Pau, toma Os caras que mais ajudaram Foi o Paçoca, o Alemanha Mas os amigos meus Toma aí pra ajudar a turma Fizemos uma live E eles Tomam Eu assim No meu entendimento Eu pensei que tinha sido 50 cestas básicas De Paçoca Paçoca é o nome dele Ah, entendi Quanto tempo de zona, Paçoca? De experiência 13 anos já Na luta Na luta? Tu já aposentou alguma rapariga, Paçoca? Já Já, já Aposentei Já, já Tem alguns que já se aposentaram Já trabalharam comigo Já deu baixa Algumas carteiras Já deu baixa Qual que é É curiosidade nossa Que nós Nós somos pessoas Que não vai na zona Então nós queremos saber Como é que funciona Por exemplo Qual o requisito Pra menino de trabalho Numa boate igual a sua? Porque a boate dela É conceituada, caceta Não é a iguaça Que eu vou por aí Que o povo não tem dente Não, tu é doido Não, é Cada boate tem o seu segmento Tem o seu público Tem o seu cliente Sim, mas a rapariga chegou Sem dente Não, não Deu mal Qual que é o requisito? Tem teste de sofá? Não Não tem teste de sofá Se tiver um defeito Cês dão amplo Se tiver teste de sofá É o gerente Não tem nada a ver com isso Mas você já pagou Uma lipozinha E um dentista Pra alguma Pra dar uma melhorada Na skin? Já ajudamos Aí, eu gostei Como ser humano Ah, que legal Como ser humano Como pessoas Que são pessoas, né? Sim, já cobriu A cesariana com os tribal Mas o filho não era meu Não, mas a cesariana Você cobriu A cesariana pode ter sua história Mas o filho Não começa a inventar a história Como é que ele entrou Nesse ramo? As formações que ele me deu É, eu sou formado Em pedagogia Em professor de educação física Sou formado Serralheiro Serralheiro E torneiro mecânico E como é que você foi parado Nessa vida De cabaré E ele que é formado Que estudou Foi parado no cabaré Imagina em nós, moço Ele tem a quarta série, o moço Só sabe do óbvio Porque ele entra em cima Só sabe do óbvio Porque eu envio Como é que você foi parado Qual foi o coisa assim Tipo assim Eu vou pra zona Não Quando começou A sexo Em Florianópolis Tem 16 anos Era de um Outros sócios E fomos criando Algumas amizades E isso foi Tornando a minha presença Cada dia mais Requisitada Aí tu gostava? Gosta de um prequitinho? Ah, isso aí não tem dúvida Gosta de um prequitinho? Tanto gostava Que comprei uma, né? Isso é bom, rapaz Quando o cara vai fazer Um restaurante igual tu fez O cara tem aquele negócio Tem que queimar panela Até chegar na receita Que ele quer Acontece muito isso No cabareto também Tem queimar panela Tem queimar prequitinho? Já, já Tô com uma certa idade Nesse ponto Queimar prequitinho Queimar cu O pessoal fala Catinga de cu Vai abrir uma zona Aqui do lado Por isso que tá vindo Esse aroma de cu É isso, né? É mais ou menos isso As quengas Elas brigam entre elas, paçoca? Assim Por causa de cliente Tem essa discussão? Tem, tem Mas existe regras lá dentro São regras muito severas Sim Hoje em dia Agora falando mais seriamente Você vai cair Eu tenho fé em Deus Que você vai cair Hoje em dia Na verdade Quem Quem ficou no passado Foram algumas casas Outras casas Não são Não são mais chamadas Cabaré Sim, boate São casas de shows Boates Mas todo mundo Vai lá pra comer um prequito Não, às vezes não Vai pra tomar uma gelada Vai pra tomar uma gelada Rir comigo Nós Vai pra fazer a conquista E pra pagar 45 reais Numa long neck Mas é gelada? É gelada pelo menos Não, sim Mas vocês proíbe O cara ir no banheiro Com a long neck Pra ele não ficar enchendo Na torneira? Não, mas lá em Florianópolis Não tem Não tem torneira? Não tem, né? Não Tem que ter o cacau? Lá em Floripa É uma cidade Muito bem evoluída Ah, então Já aconteceu De algum cliente Que tem uns clientes Fiel que vão Que vão na boate Certo? Tem uns caras Que vão sempre Já aconteceu De algum cara Se apaixonar Por alguma garota Do teu Do teu Do teu boate E tirar ela E casar isso Embora Tirar ela da boate E falar Passou que eu tô apaixonado Quem levar ela embora Já aconteceu? Vários É disso que eu tô falando Mas levou mesmo E efetuou o casamento Casou Me convidou pro casamento Caralho E você foi? Foi Caralho Estou muito feliz por você Nessa nova parte da sua vida Só esperei a volta Pra ela quando terminar Ela voltava, né? É fato Ah, é verdade É certo É que ela sai desempregada, né? Quebradinha Já voltou alguma? Todas Peraí Se acalma Peraí Peraí Tá vendo? Casa com a rapariga Rapariga Não sei o que Vamos se amar Aí se amou Lhe faliu Se faliu também Voltou para o paçoca Lá volta o cão arrependido Mas é bem-vindo É bem-vindo Eu sou padrinho do casamento dela Eu tenho que atender Eu tenho um afeto Claro Você foi padrinho do casamento Eu tenho afeto pelos dois Exato E ele volta a ser cliente? O cara Volta e fica com ciúme Puta que pariu, mano E ele paga para comer a ex? Alguns já Caralho Isso é um cílculo, mano Isso é um cílculo Agora assim Por exemplo Eu vejo o Ceará chegar aqui A gente vem tomar uma coisinha E conversar um pouquinho E ele fica E fica olhando muito Para cerveja O Ceará gosta de tomar uma coisinha Então Quando você chega lá Às vezes Você fica olhando para o estoque Falando Rapaz São 13 anos, né? 13 anos, né? Então isso te traz Uma certa maturidade Para não consumir o estoque Não, não é questão de não consumir É de você começar a ficar mais seleto Mais seleto O Ceará vai Então é igual o Ceará Não toma qualquer cerveja Ah, entendi Entendi Estou entendendo Mas estando gelado Eu bebo qualquer merda E eu estando bebo Eu como qualquer Qualquer cume de verda Não se pode Ok, então Beleza Então se a minha também Não, cara A minha também Se tiver gelada E eu tiver tomado muito Qualquer uma Não, mas é que Na boate dele Não é puxando saco Na boate que ele tem Você fecha o zói e pega Não tem Não tem a mina derrubada Qualquer uma, irmão Você fecha o zói e pega Tá ligado? Você vai comer a menina Você come a menina Você volta Você tá de pau duro Uma vez eu fiquei de pau duro Lá na boate dele Com a menina Que tava entregando panfleto Meu Deus Ela tava entregando panfleto Chegou no balcão Falou Me dê um copo d'alga Ela falou copo d'alga Meu pau Anifabetismo pra nós E não se desperdiça uma ereção Não, jamais Não tem como Se desperdiça Não tem como, mano O caba tá dormindo sozinho O caba que mora sozinho Quando ele acorda Com aquela ereção do Michel Ele fala Porra, pena que eu tô sozinho Aí você vai aderir Na tecnologia, né, Ceará? Você vai Como é que é a vida de casado Ser dono de boate? Porque assim, ó Nós tem que fazer um Quando eu ia Vamos hoje Mas ele me queimando Num vídeo que eu vi Num vídeo que eu vi Quando o cara quer ir Numa boate Tomar uma Dar um rolê Você tem que dar Uma puta volta Com a mulher Não sei o que Desliga o celular E o caralho E chega em casa E o cheiro da quenga Não sai E uma vez Eu entrei dentro De uma lata de lixo E eu me sujei com o lixo Pra sair o cheiro da rapariga E não saía Ela usava aquele Perfume da Avon Chanel Não, não é Chanel não Aquele da Avon Que o frasco era Coisadinho O cara, o sudinho era Charisma Charisma Aquele cheiro Não saiu de mim Aí o Afonso Padilla Falou Para no McDonald's Será Passa caia de chupo Que passa Eu tava passando Quechupo, mostarda Na minha cara E pão Do McDonald's Pra ver se saiu Cheio da rapariga E aí eu cheguei em casa A mulher fez Eu não acredito Que você fez isso Eu falei o que? Você foi no McDonald's E não me chamou O que eu comi lá Você não comia O que eu comi É de puta Você lava, lava, lava Lava e não desgruda Eu acabei meu casamento Com cheiro na brusa Caramba É com carne mijada Esse é profissional Paçoca, já aconteceu Do cara ir na zona Beber pra caralho Não ter dinheiro pra pagar? É Infelizmente acontece Mas o que que tá Na cabeça do cara? Que ele vai Numa boate É que cega, né? O cara vai atrás Não, ele não bebe Ele Só vai Gasta Gasta É um negócio Exorbitante E ele não tem um real Já aconteceu De um boate assim Por exemplo E o valor da comanda Ser mil conto Tipo assim O gasto tá passando cerveja Deu mil conto O cara fala Travou Vai pagar E depois você volta Sim É meio que uma segurança Da boate Pro cara não cagar no pau, né? Sim, dependendo De alguns clientes Ah, tem um calção Não Estourou tua comanda De mil conto Por exemplo Mil conto a comanda Estourou tudo Tem que ir lá pagar Pra voltar a consumir Não é isso? E alguns boates tem isso Algumas boates Tem uma segurança Nossa, é dois mil A gente trava Zera Tu paga E começa de novo Entendi Agora deixa eu te perguntar A mulher vai na zona Tipo uma mulher sozinha chega Já aconteceu isso? De chegar uma mulher? Mulher... Mulher, mulher É pra ir numa zona Mas a mulher Mulher hoje Ou mulher Mulher antiga? Mulher antiga Mulher hoje Mulher hoje Mulher hoje, sim Porque as mulheres têm curiosidade Todas as mulheres Todo o cara casado A mulher fala Ai, me leva na zona Eu tenho curiosidade Isso é uma grande cagada Que meus amigos fazem Hum, levar a mulher na zona? É, porque... Eles levam a mulher na zona? Ele leva Porque elas têm curiosidade A mulher acha que é igual O filme de Hollywood, mano E não é E não é? E por que é uma cagada? Porque chega lá Ver que não é Ver que é um ambiente Querendo ou querendo Sadio Não, porque a mulher tá bebendo Respeitoso Não tem nada de anormal Que elas imaginam Sim Entendi E depois querem toda semana A mulher? É Aí o cara não pode mais vir E aconteceu de alguma Botar currículo? Não, não aconteceu já, né? Não dá Tem sinuca lá? Sinuca? Lá na sua boate? Não Ah, então lascou Não dá pra ir lá Mas não dá pra ir lá Lá não tem sinuca Não tem juquebox Não tem aquelas máquinas de doce Lá é um ambiente Pra você tomar uma Ficar tranquilo Pra mim não dá O que é que você tava fazendo? Não, eu só tava jogando sinuca Com os meninos Eu não tenho nem a minha desculpa Meu caco O que é que tem lá Assim, só pra curtir, né? Não, será? Uma musiquinha? Só mulher É, senhora Não tem como desculpa É que você vai Se quer jogar sinuca Você vai em qualquer lugar É porque tem aquela desculpa, né? É igual tu fala Não, eu gosto de ir lá Só pra pagar Hoje as casas Casas, né? De Que eu chamo Casas de shows Vocês têm Uma casa de show aqui Que Né? Se me permite falar Vou falar Meta Pau É Pra mim é referência Qual delas? A Clés ou? A Clés e a Sense A Clés e a Sense Mas cara, deixa eu falar pra você Não é puxando pau Sapo, tá ligado? As meninas que tem em Florianópolis Não é diferente da menina daqui Aqui você encontra variedade Mas igual fala Na tua boata Tu fecha os olhos Tu como qualquer uma Se você pisca Eu como você Não, mano Não, eu tu não come Você esquece Isso tu perde a chance Ele é a mais fácil Mas a Clés e a Sense Aqui em Curitiba Até foram referências Que eu tirei Quando eu assumi A minha gestão Lá na coisa Foi daqui Que eu trouxe As melhores ideias Foram daqui Tu viu o ambiente E quis botar lá E copiei E pedi autorização pro dono Falei Posso copiar? Ele falou Pode E eu copiei Com fácil questão De dizer que foi copiado Vamos fazer uma promoção Se você puder Obviamente Pra quem assistiu Esse podcast Na Sense for E pra eu fazer a promoção Vai, vai lá Quem quiser ir lá Ganha uma cerveja Ganha um Quem foi em dois Ganha um balde Com três cervejas Mas tem que falar Eu vi Eu vi Eu vi o Paçoca No podcast do Ceará Eu vou pedir o Uber Pra ir Mas não Só vou pela cerveja Ganha três cervejas Você vai lá na Sense E fala Eu vim pelo podcast do Ceará Ganha três cervejas O Paçoca tá falando Se você vai Aí sim eu ganho aqui Você mostra o vídeo É bom Aí você vai me falar Exato com o dono do cabaré Já chegaram a reclamar De quenga pra você E falar Essa quenga ali fede Alguma coisa assim Ela peidou no meu pau Eu não sei Já A gente vai reclamar A rapaz Eu tô lá Não aguenta a peida Iiii Não Já reclamaram Acontece de Me peidar no pau dos outros Não A quenga Ah tá Você tá muito esquivando Não Eu tô desconfiado Você tá muito Não sei o que Não porra O que o cara já reclamou De uma raparinha Por exemplo Elas batem Puxam o cabelo da gente Não Isso eles Eu até gosto Não O cliente eu tô falando Que tem aquela maluquinha Aquela que ele deu muito É que tem coisas que Lá é Roma né Vegas né Vegas né O que acontece em Vegas Fica em Vegas né Realmente Agora aquela velha dúvida Lá vende Tadalafila Lá Toma-se Tadalafila Tem o drink Tadalafila O cara chega na porta Abre a boca Flau Só entra assim O cara toma com chá de cidreira Na porta É o público O cabelo traumado É verdade né Já aconteceu do cara Achar que não precisava Do Tadalafila E quis voar sozinho Se arrependeu Aí foi lá Deu duas pedaladas Escapou com a traca Deu duas E sanfonado Forró a cabo Aí desce reclamando Do quarto E como é que funciona Tipo assim Você paga por hora Ou pro golfo Não Eu não pago Não O cliente Acalme Isso foi o primeiro Que mandou perguntar É Você paga lá O programa Pra garota Por hora Ou Por cuspida O passaporte da alegria É Teoricamente Por hora Não Mas não é não Cada quarto Que eu ia antigamente A gente A gente dava Agora fadinha Elas falavam Vamos tomar banho Sim Mas é Trinta minutos De terapia Psicológica Depois Dois minutos De Amor Amor E mais dez De banho Fechou uma hora O que é que aconteceu Um amigo Você tomar banho em casa Você já chega banhado Como é que faz Não Mas tem que tomar banho Pra garantir Eu só limpe E se eu for Sem zorbo Já facilita Vai pensando Que rola brinca Eu sem zorbo Eu faço bagulha É Mas é Dois minutos É Bastante tempo Mas tinha um fenômeno Que acontecia muito Nas antiguidades Que um amigo meu Me contou O cara parava É Ali na W3 Norte Que era lá em Brasília E assim Aí beleza Ele Entrava em Em acordo com a quenga Não beleza Subiu Era sempre no apartamento alto Na segunda escada Ela já tava dizendo Você só tem mais 25 minutos Eu digo Mas na escada Já era desse jeito O cara tirava a camisa Ela falava assim 15 minutos Era assim Aí perguntaram-se Ué mas Por que? Quanto tempo eu tenho? Eu começo a contar Quando você fecha lá no carro Acontece isso lá não né? É que na verdade Acontece Acontece porque na verdade O tempo é 2 minutos Porque não passa né? Não Tu também não é mais que 2 minutos Davi Maria Eu também Eu de um cara que dorme O Emerson tá casado É 1 minuto e 35 Só em olhar Tá satisfeito Só em olhar Tá satisfeito Então Uma hora É É o tabelado Fictício É Tá escrito né será Não cumpre o acordo É a regra É O problema É que É assim ó Eu já fui embora Antigamente Antigamente? Isso E aí o que acontece é o seguinte Que o negócio que a gente Ou Somente como negócio Ou somente como negócio Sim Que o outro é o seguinte Isso é fato Acho que os caras que estão achando Esse poder aqui Eu sei que vai encabar É pra eu falar isso A puta é muito legal Na mesa Tipo ela é muito legal Ela fala Pô sou legal Ela faz carinho Beija na boca Chupa tua língua Faz o caralho Vamos subir amor Vamos subir Vamos subir Aí você fala Pô que legal E a menina troca Puta ideia massa Aí tu sobe pro quarto A guria Me coma Ela não é massa Tipo Na foda Igual ela é massa na mesa Obrigado meu amor Isso acontece muito Passou Acontece muito Isso acontece pra caralho A puta é muito massa Na mesa Com você Brinca Troca ideia Contra piada Dá risada Aí chega a hora de fuder Me coma Mas é porque Não Só chupa o pau de camisinha Vai se fuder De camisinha Até eu chupa Quer chupar a borracha Quer chupar a bala Quer chupar a bala Sete e bela Com a casquinha Mas eu vou dar um conselho Pros amigos Vai Sempre pergunte Pra menina Gosta do que faz Fabrício Que tá gravando a gente Se ela te responder Gosto Ah Quem gosta Gosta Quem gosta Gosta Quem gosta Porque é direito dela Quem gosta De chegar lá em cima E não ser isso tudo Não, mas você entende Que tipo É uma propagandiga Nossa Que você sai com a guria Pela simpatia Pela legal pra caralho E amorte o orelha E não sei o que E lambe tua teta E pega no cacete Aí chega lá em cima Não, não, é Gosta Aí você tá comendo a mulher Mas tá Olha Lá na minha casa Graças a Deus Eu posso dizer Que as meninas Não tem diretrizes Nossa De maneira alguma Mas Elas são simpáticas Elas querem Fidelizar o cliente Embaixo E no quarto Isso aí será Existe alguma Ah, existe alguma Não é perfeição Não há perfeição Tem um dia que tem churrasco Na tua casa lá, né Qual dia tem churrasco Toda quinta-feira Churrasco no nosso agulho Tu imaginou Tu como um churrasco Quinta e sábado Tu como um churrasco Pois como uma buceta Tu tem noção Carne mijada E não mijada Você come no dia Você come bem passada E depois ao ponto Eu só quero abrir um parênteses Tu falou assim Tu conhece a pessoa lá Na minha casa Por um menos Aí ela é massa Aí você se decepciona Aí quando você vai É pai A pessoa é ruim E parece que não quer te dar Tu descreveu um casamento Será? Vai casar assim? Eu me vi na sua história Será? Eu compactuo com a sua dor Ele não descreveu Seu casamento não funcionou assim? Funcionou Eu me decepcionei muito com você Ela já tem 10 anos Eu nem queria estar aqui Ela fala Pô, mas 10 anos, caralho Mas é muito louco E depois que acabar uma hora Ela não pode ir embora Ela tem que ficar Ah, ela fica Tem um dia que tem sushi lá também Não tem? Tem toda quinta-feira Há 16 anos Tem a noite do sushi Eu vi uma foto Um vídeo Que eu sigo Eu vi um vídeo Eu vi um vídeo Que tá no Instagram dele Segue, segue Qual que é o Instagram da Sexy? Arroba Sexy, né? É Sexy Night Florepa Sexy Night Florepa Segue o Instagram Tem um vídeo Que é uma mulher Coberta de sushi E os cabos comendo sushi Tira o sushi De cima da E come De cima da mulher A mulher tá coberta de sushi Meu irmão Ai, meu sushi é bom Sushi bom é o de lá É rodízio Ai, eu não gosto de shoyu Passa no cu e come Meu amigo Meu amigo Sushi é igual travesti Você só vai saber Se gosta Depois que come a quarta vez Eu vou aproveitar a chance Né? Que, na verdade Agora a gente faz 16 anos Dia 25, 26 27, 28 Vai ter a comemoração de setembro, né? Sim A gente faz 16 anos de casa noturna Esse aqui é o material que vai tá lá Aqui, ó Deixa eu ver Rapaz, é bom, hein? Pode falar o nome das meninas? Pode Vai tá Grace Krell Grace Krell Grace Krell Gabriele Fusebio Miss Fornoa Duba Ferraz Moni É quenga boa Que só a peste Olha a música Quando você vê a mulher dessa Dá vontade de você botar fogo na tua Menino, isso é caro Isso é tão caro É nada Não, assim A gente vai pela cervejinha A gente não vai pra cabaré Com o intuito de segundas intenções A gente vai beber Porque essas minhas Porque elas são massas É verdade Não é porque as mulheres lindas Que ele contatra É porque elas são massas Elas são incríveis São simpáticas Calhou da mulher ser bonita Calhou dela gostar De dar um priquito É só isso Menino, isso é uma coluna É lá, tem uma coluna Deixa o Instagram da casa aí, Paçoca Pra galera seguir É, Sex Night Floripa Sex Night Floripa E assim, ó Foi lá Foi lá no Na Sex Floripa Fala que viu nós no podcast Que viu Paçoca no nosso podcast Que você ganha Um baldinho com três cervejas Na faixa Na conta do Paçoca Muito obrigado Mais um boteco hoje Obrigado, Paçoca Por ter vindo Meu irmão Foi um prazer A satisfação da porra Caraca, três loucos Florianópolis pra cá Pra gente falar Muito obrigado Satisfação de você Eu sou muito fã Do que você se dedicou A sua vida O seu tempo Entendeu? O cara que leva o trabalho Pra casa É um cara que Entendeu? É um cara que Ele leva o trabalho Pra casa literalmente Ele vive em bem-estar Em função do outro Era pra o seu prazer Então tipo assim Eu queria agradecer você E quem quiser me seguir Lá no Instagram É Felipe Mosca M.O.S.K. Muito obrigado Deixou a frase de efeito Pra quem gosta do Cabaré Paçoca Você que é um cara vivido Professor, pedagogia, físico E Florença Essa junção sua Esse mix Esse mix de experiência O dono do Cabaré Vai falar pra você agora Meu amigo Dá uma frase de efeito Pra essa turma aí Deixar de ser chupeta Paçoca Manda Feliz sou eu Que chego em casa E falo pra minha mulher Passa a porra da roupa Que eu vou pra zona Caralho Não existe frase melhor Que essa Magia do Boteca Melhor Pau Tchau 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 Obrigado.